A conversão em lei da medida provisória editada pelo Governo do Estado, que estende o prazo para pagamento de gratificação aos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia, foi aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa. Com isso, o benefício continuará sendo pago até o dia 31 de dezembro de 2021. Trata-se da retribuição por produtividade médica destinada aos servidores das unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia. A MP foi editada no dia 30 de setembro para evitar o vencimento do prazo estipulado inicialmente para o pagamento da gratificação. De acordo com o líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaefer, do PP, o objetivo da medida é reconhecer o trabalho desempenhado pelos profissionais durante a pandemia. Mostra um reconhecimento pelo esforço que todos os profissionais da saúde tiveram com a sociedade catarinense. Enquanto todos estavam em casa, esses profissionais estavam na rua, muitos perderam as suas vidas nesta batalha, mas também ajudaram a salvar muitas vidas. Portanto, fico muito orgulhoso do governo manter a medida provisória, mesmo no momento em que nós ainda temos, felizmente, índices baixos de contaminação no Estado, mas nós ainda temos uma ocupação de leitos na casa dos 60%, 70%, o que exige desses profissionais ainda uma dedicação muito grande e nada mais justo do que uma gratificação para valorizar esse trabalho.